Vai lá, amor! Vem, mamô! Não vai, desce aí! Não, amor, vem! Ô, cutela! Você tem que descer em pé de deixar a bike ir, você não freia, não! Freia só da direita, mas freia aqui embaixo, não freia na descida, não, senão você vai cair! Entendeu? Caiu! Ô, não freia! Desce em pé! Vem! Não freia! Não, cutela, você vai cair, velho! Não desce, não! Quando você vai cair, sua mãe vai brigar comigo! Cutela, não freia!